Gente, olha só, quem já vão sair? Mãinha e mozão, vou levar meu pequenininho pra tomar a vacina. João Miguel, filho, olha pra mamãe. Diga, eu vou com o vovô, vou tomar minha vacina. Vou tomar minha vacina. Minha pituginha tá por ali, gente, ó, só observando. Papai vai chamar o Uber, né, filho? Chamou ainda não. Foi porque eu disse pra ele não chamar agora não, que eu ia gravar, mamãe. Ai, como é que ia gravar? Gente, olha só, manhinha e mozão vão, porque eu vou ficar em casa que eu tenho que preparar almoço, tomar meu banho, porque hoje eu tenho também... Hoje também eu tenho consulta médica com o doutor Jonathan, sabe? Com o meu cirurgião. Aí, se eu for, daqui que eu vá chegar ainda, preparar almoço tudo, aí manhinha vai com o mozão e eu fico preparando o almoço, pra depois a gente ir pra consulta médica, né, amor? Porque eu também tenho consulta médica, tudo num dia só, viu, minha gente? Ontem, João, curtiu muito a praia, não foi, filho? João Miguel, filho, olha pra mamãe. Olha assim, pode dar pra mim. Tu antes curtiu muito a praia e hoje tu vai sofrer na ingerção. Eu não tô penada, quer fazer saúde. Então é isso, gente, o mozão vai com a manhinha, vai chamar o Uber, vão-se embora, e eu vou ficar em casa com minha princesinha ali, ó, deitadinha, tá vendo? Eu fico e vocês vão com Deus. E eu vou com o príncipe. Com o príncipe? E aí, meu João, toma tua vacininha, homem, né, Maria? Fica tomada a gotinha já, meu João. E agora é as furadas, a titia vai furar, João. É o jeito, vis, sai pro teu bem, vis. É. Hoje, Gerson é aqui, já de São Paulo. Mamãe, João vai tomar a vacininha. Vai ver, Val, segura a cança. Eita, calma, João. Vou ligar o botafogo pra tá com ele. Não, é porque na hora que a gente faz, ele chora. Aí ele solta. Que foi? Que foi? Eita, passou, passou, passou. Já passou. Vou fazer a outra, ó. Pode saltar. Olha a outra, mais uma. Segura. Acabou. Passou, passou, passou. Levanta no braço, amor. Levanta, levanta. Que doida, mas foi, levanta. Caladinho, meu João, tomou logo duas. E a gotinha. É uma prova que homem não chora. Chora. Eita, que eu quero ver agora. É que dói agora, Maria. Arro, meu filho. Tem dieta e tem a cura. Agora ele vai dormir. Isso. Já tá na hora. Vem, Jesus, que você não chora, não. Chora, não. Deixa eu segurar aqui. Eita. E oi, João. Pronto. Eita, chorou, chorou. Levanta, levanta, João. Meus amores, olha só. Bozão e maninha acabou de sair, né? Vocês viram. Vou levar João Miguel pra tomar a vacina. E eu fiquei em casa pra ir adiantando o almoço, né? Porque quando eles chegarem, a comida já tá prontinha pra eles comerem. Porque eu pensei em ir, gente, com eles. Mas eu digo, não, vou ficar em casa, é melhor. Porque quando você chegar, a comidinha já tá toda pronta. A casa já tá toda arrumada, enfim. Mãe acordou logo cedo hoje. Lavou a louça. Aí só tem essas panelinhas sujas aqui, gente. Porque foi o que eu tava mexendo, né? Aqui na cozinha. Mas tá tudo limpinho, ó. Ela lavou o copo. Só falta enxugar pra mim guardar nos armários. Mas tá tudo limpinho aqui na cozinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu coloquei um arrozinho aqui no fogo pra cozinhar. Inclusive, já tá fervendo, ó. Aí coloquei também três ovos pra cozinhar. Porque era o único que tinha, viu, minha gente? Porque senão eu tinha colocado bastante. Porque quem gosta de ovo é eu, viu? Se eu pudesse, minha gente, eu comia uma caixa de ovos por dia. Porque enjou, né? Não tem que encoma. Mas eu amo ovo, gente. De verdade. Eu amo bastante ovo. Aí depois eu vou fritar também salsistinha. E tem também sardinha seca. Sardinha seca, não. Sardinha latada, sabe? Aí arrozinho, ovo no fogo. Depois eu vou fritar a salsistinha. Eu vou deixar pra fritar a salsistinha na hora do almoço. Né? Quando estiver bem pertinho. E coloquei o feijão pra cozinhar aqui, ó. Na panela de pressão elétrica da Gabor. Inclusive, a gente tem cupom de desconto, tá? Na Shopee. É só vocês colocarem a Gabor Dai com ícone no final. E vocês conseguem adquirir essa panela linda. Muita gente sempre me pergunta. Gente, eu amo. Eu uso bastante mais pra feijão. Porque como eu já falei a vocês, né? O gás tá caro. E feijão demora muito pra cozinhar. Então eu tô sempre cozinhando aqui, ó. Na panela de pressão. Eu coloco 50 minutos pra cozinhar. Tá vendo? Ou seja, 10 minutos já se foram. Só falta 39 minutos agora pra cozinhar o feijão. E é isso, gente. Eu vou aproveitar também e passar uma vassourinha aqui na cozinha porque tá precisando. O arrozinho tá quase pronto, ó. Já tá secando. O mozão acabou de chegar. Olha o grito. E olha só, gente. Quem acabou de chegar. Chegou a mamãe e o papai. Né? Chegou minha mãezinha. Com o paizinho de João Miguel. Né, João? Olha, dormindo no colinho da vovó. Pô, mas que jeito. Vou pegar a vassourinha. Tá doido. Tá dengoso, amor. Aí, gente, ó. Só deu tempo mesmo o feijão cozinhar. Né? Que o feijão já cozinhou, viu, gente? O arrozinho já tá pronto. Coloquei o ovo pra cozinhar. Vou fritar agora uma salsichinha. E vou fazer também uma saladinha, sabe? Cortar. Tipo, vinagretezinho pra gente comer um tomatinho. Que a manhinha gosta. Pra gente almoçar e João tá ali. Minha gente tá dengoso, viu? Levou quantas injeções ele hoje? Levou quatro. Três curadinhas e uma gotinha. Meu Deus. Ainda bem que mamãe não foi. Porque mamãe ia ficar com muita dó, com muita pena do meu menino. Mamãe não foi e eu não fiz nada com dó, não, foi? Ficou com dó, vovó? Deixei porque é o jeito, que é pro bem dele. Porque é o jeito, é. É pro bem dele. É pro bem dele, amor. Se Deus vai levar a criança a doercer, eu cago aqui perto, né? É, mamãe. Deus vai levar. Olha, olha, ele dormindo, amor. É no colo dela, amor. Que coisa linda. Muita gente me perguntando o tamanho dele, gente. Eu não sei o tamanho de João Miguel. Ainda não me livre. Eu sei que ele tá grande, não tá, amor? Dá pra ver que a gente me livre tava com 64. Com 64. Mas isso foi há o quê? Há uns dois meses atrás. Eu tinha que dizer que eu ia fazer sete meses. Eu ia ver que eu ia fazer um ano. E é, mamãe. E é, mamãe. E é, minha mamãe. E o necessário de João Miguel de seis meses. Vocês não vão fazer, gente? A gente quer fazer. Tá? Muita gente me perguntando, né? Inclusive, eu não sei se o necessário dele vai sair antes desse vídeo ou se vai sair depois. Mãe, justamente, veio pra cá pra gente fazer o necessário de João Miguel também. Tá? Eu atrasei esse mês porque tava uma correria, né, gente? Na minha cozinha, vocês viram, né? Tinha que botar granito, tudo. Então, passou do necessário dele, sabe? Mas vai ter o necessário dele, sim. A gente vai fazer. E hoje tá todo mundo aqui comendo no quartil, minha gente. Porque hoje o calor tá grande, não tá, amor? Tá grande, viu? Mãe, tá aqui, ó. Feijãozinho, arroz, tomatinha, salsicha, ovo. Olha, né? O bigode, eu tô, né? O bigode, eu tô, né? O mozão tá ali, meu pequenininho. Ainda continua dormindo, minha gente, ó. O meu tá aqui. Hum, uma delicinha. Acordou? Ué. Que pepetinha, meu pequeno. Ó, meu de novo. E é isso, gente. Vou parar aqui, né, pra comer. Porque meu comer tá gostoso, viu? E o mozão já tá ali. Tá gostoso, mãe? Quer mais? Agora? Quiser mais, eu vou botar mais. A mãe tava brava, minha, dizendo coisa com eu. A pessoa pede comer, a menina, com a pratada. Tá comendo, tá comendo. Tem essa opção, o boi? E é, mamãe. E é o boi que come muito, é? É, pra comer. Pra comer. E meu menino ainda é comendo a comidinha. Acordou, agora tá comendo. Feijãozinho, batatinha e cenoura. Ele tá bem gozinho. Tá bem gozinho, meu menino. Mas gosta de comer, viu? Coma, meu menino. Coma pra ficar fortinho. E crescer. E quem foi que trouxe esse pratinho pra ele? Foi a vovó dele. Aquela da Lia. Foi eu, aquela. Trouxe o pratinho com uma cambuquinha, com um bal. E um garfo e uma culézinha. Ainda trouxe uma garrafa térmica pra ele beber a agulha dele quando for pros cantos. Pra fazer o leitinho dele também. É, meu menino e come, viu? Ele gosta de comidinha de panela. Quem come é ele. Quer ver ele gostar de feijão. Eu machuco e ele come o feijãozinho. Né, filho? Tá gostosinho também, meu menino. Liga, tá, papai. Ele tá de cozinha. Ui, dá! Ele come todinho, né, amor? Come nada, isso aí come todinho, não. Come sim. Não, só come um pouquinho. É porque tu botasse pra fazer o vídeo aí, pra o povo achar bonito. Mentira, ele come todinho. Não, não. Come, Maria. Ele come todinho. Come, não. Oxê. A mãe dele, a mãe dele quando era pequena, comia dois desses. Come, não, come, não, meu povo. Come, não. Come, não. Que comer ajudado, né, pequenininha. Deixa eu tá medendo, mãe. É, por fim, dois, e agora cheinha. Ué. Ele ficava redondinha, bem bonitinha, bichinho. Ele gosta de comer comidinha de panela, meu Deus, ele ama. É, 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 vitaminada essa coisa de panela. Cenourinha. É verdade mesmo. Cenourinha e batatinha, vou combinar pra ele, que ele gosta. Isso, menina pra gostar de cenourinha. Encole, filho. Curezinha de silicone. 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 Tem um lado que tá mais inchado que o outro É super normal isso, tá? Inclusive tem gente me perguntando Por quanto tempo, gente? É durante um ano, né, amor? Porque ele vai ficar me avaliando Aí com um ano, aí realmente é o resultado final Daí vai mudar muito De hoje pra daqui a um ano, mais ou menos? Não, gente, não vai mudar O que vai mudar é o inchaço Tá? Tem esse lado aqui Ele tá menos inchado Menos inchado, né, amor? Esse daqui já tá mais inchado, então esse daqui Tá mais abertinho Esse daqui já tá mais apertadinho É super normal Aí com um ano, a gente vai ver o resultado final mesmo Né, amor? Mas é super normal Essa carreira, gente, é porque O prédio que o doutor atende É dentro do Rio Mar Só que não é no shopping, é dentro do Rio Mar Aí a gente deixa a moto No estacionamento do shopping E vai andando por dentro do shopping mesmo, sabe? Porque faz parte, né, amor? É no empresarial Rio Mar Trade Center, é isso Acesso autorizado Acesso autorizado Chegamos É vigésimo mesmo? É oito É sete Acho que deve ser bem aqui Já tá aí É ele mesmo Vamos esperar, né? Era isso? Espera sim Aperta a outra mão Esse aí é o qual? É um Aqui E cá estamos nós, gente Aguardando, né? Acabamos de entrar aqui no consultório Estamos só aguardando Tinha uma moça que tava na frente da gente Não foi amor Aí ela foi chamada agora Tá lá Sendo atendida pelo doutor E a gente tá aqui Aguardando Nossa, vem chegar Manhã ficou com o nosso pequenininho Tá muito dengoso, meu gente Muito dengoso mesmo Eu só vim porque realmente Tinha que vir pra consulta Mas aí a gente já ligou pra manhã Não foi amor E ele deu chamada João Miguel já tá quietinho Graças a Deus A gente deu remedinho a ele Mas ele tava muito dengoso Chorando Foi amor Toda vez que ele toma essa vacina Penta, fica assim Toda vez, gente Quando ele toma essa vacina Ele fica desse jeito Ele fica gemendo Como se estivesse sentindo dor E chora bastante Aí, graças a Deus Quando eu saí Mãe conseguiu acalmar ele Aí tá lá de boa Assistindo o bolho fofo Comer o cacauzinho dele Vocês viram também Que eu dei comidinha a ele E é isso Agora é só aguardar Mas também O poder acontece Isso é por um dia É, isso é por um dia Vigilinho ou outro dia Ele já tá de boa Pelo menos das outras vezes Foi assim É, pelo menos das outras vezes A gente sabe dessa vez Porque dessa vez Ele tomou uma vacina Que aquele que não foi Tomou a influência A influência Que ele nunca tomou Pelo menos, se eu não me engano Ele nunca tomou Né Posso ser que tenha tomado Posso ser Porque é tanta vacina Que ele toma Maltrata é a penta É, é tanta vacina Que ele toma, gente Que eu fico perdida nos nomes Eu sou mesmo pra isso Outra coisa também Na gestação que eu era ruim É negócio de semanas O pessoal dizia Ai, você tá grávida De quantas semanas? Eu digo Gente, eu não entendo Nada de semana não Eu tô grávida de um mês De dois meses De três meses, né amor? Eu só falava em meses Semana eu sou péssima Mas é isso Tô só aguardando Chamar, né Eu Pra ser atendida E daqui mesmo A gente vai pra casa, né amor? A gente vai pra casa Eu tava pensando aí Gente, um açaí Comprar umas coisinhas, né Frutas Umas frutinhas Maçã Pra João Miguel Mas eu não sei Eu só vou mesmo Se eu ver que João Miguel tá bem mais calmo, né? Pelo menos quando a gente ligou Ele tava calmo Isso eu só vi mesmo Porque tinha que vir, né gente? O ponto é que Tava marcado, né? Eu acho antiético Mas senão eu não tinha vindo não Tinha ficado em casa Com o meu pequenininho mesmo Meus amores Olha só Aqui eu estava tirando Algumas dúvidas Com o doutor Referente A preenchimento labial, né? Muita gente tava me dando A dica pra me fazer Na parte superior Na parte de cima Que meus lábios É bem pequenininho E ele disse que Já já ia falar comigo Sobre o assunto E aproveitei também Pra tirar algumas dúvidas Se eu podia comer carne de porco Enfim Tirei todas as minhas dúvidas Já posso pegar peso Agora estou liberada Pra pegar peso, viu? Que eu sinto mais incômodo Nesse lado É, tem uma cartilagem Ninha aqui Mas assim, na tua respiração Tu sente alguma Não, eu respiro normal Normal, né? Normal, graças a Deus Ó, desse ladinho Realmente a gente vê Uma cartilagenzinha Aqui por dentro Nessa parte Que tu sente mais grossa E a gente precisou colocar Algumas cartilagens No teu nariz, né? Pra fazer essa estrutura Pra mudar aquele ângulo Que o teu nariz era mais caído Pra deixar ele mais espinado E, às vezes Quando a gente toca Assim A gente consegue sentir A cartilagem, tá? Mas Quando ela não atrapalha Na respiração Nem nada E tá lindo na nariz A gente deixa ela aqui Tá, certo Não catuca muito ela não Não sei, claro Se futuramente Ela começar a te incomodar A gente pode ir aí Até pensar em tirar ela Mas não vou mexer não, tá? Ela pra garantir Todo esse suporte Nessa região Mas, realmente Dá pra sentir Quando você toca assim, né? Você sente Fazer a limpeza Eu sinto Mas deixa quieto Deixa quieto Que o negócio tá muito bom Tá certo Não mexer porque tá quieto, não Não, mexer Isso Bem de ali E o teu lado inferior Ele é mais caro É bem grandão Então dá uma certa diferença Então, nesses casos O que a gente costuma fazer? A gente costuma colocar O preenchimento No lado superior Pra dar mais volume Aí depois que ficar igual Aí tu vai pra casa Vem Depois de uns dias A gente vê se vale a pena Colocar no inferior também Porque às vezes Ficam muito grandes Sabe? A gente evita muito Assim Colocar Muitos ml De uma vez Pra não ficar Em um estado artificial É melhor a gente Ir colocando Aí depois uns 15 dias Pô, vamos Vamos mudar mais uma? Ou então não Já tá bom Do que Vou botar demais Depois de Vai na play Vai tirar agora Então aqui O que eu lhe aconselharia Uma bola E no lado superior A gente vê o resultado Beleza Tá massa Vamos deixá-lo E no lado superior Gente, olha só, a gente perguntou a manhinha se João estava quietinho, o João está dormindo, então a gente resolveu vir aqui no shopping, já que é tudo junto, né amor? Vim comer um Hobbes, como é? Dobris Cheese. Ela foi no doutor, só pra perguntar se poderia comer coisa remota. Quando perguntou, eu disse, pode comer à vontade, eu disse, olha doutor, o à vontade dela é comer 10 espirras, aí ele, 10? 10? Faça isso não. Aí ele disse, não faça isso não, você vai comer como assim, duas, três, não vai comer não. O mozão já está ali, minha gente, já pegou o nosso lanchinho, o hambúrguer, agora ele vai pegar o refri, o refri é a vontade, sabe? A gente pode repetir. Aí o mozão está lá, agora eu estou só aguardando ele trazer o nosso hambúrguerzinho, eu amo o meu hambúrguer, eu gosto de pedir esse Dobris Cheese, porque ele vem com dois queijos e com dois hambúrguer. Tem pessoas que preferem, né, aqueles que vêm mais verdura, eu prefiro mais esses assim. Vai de gosto, né gente? Aí o bom é que o refri é a vontade, né amor? É a vontade, mas é 14, 14 reais. 14 reais, mas compensa, menino, eu bebo uns três, compro desse, tu mais três. 14 reais, você compra uma Coca-Cola de dois litros no mercado, e ainda sobra dinheiro. E ainda sobra dinheiro, isso é verdade, isso é verdade. Vamos comer, meu amorzinho. Mostra o hambúrguer, pessoal, meu amor, eu gosto desse daqui. Queijo duplo. É queijo duplo e hambúrguer duplo também, né? Só não vem verdura, eu não gosto de verdura, né amor? Aí, ó, refrizinho, Coca-Cola, eu amo. Aí eu vou beber Coca, depois eu vou beber Panda, e depois eu vou beber Guaraná. E depois eu vou beber Soda. Soda é gostoso também. E vai, você mistura todinha. É. É bom? Fazia um tempinho que não tinha comitinho desse, não era? É, é isso. Tá gostoso mesmo? E aí, foi? Eu fico aqui, mano, que eu como por tudo, eu como o meu e como o teu. Duvido, eu boto ele no bolso, mas eu não come esse meu não, você come só o seu. Oxê, que olho grande da poxa é esse? Tá gostoso mesmo. Pode não, que olho grande é esse? Não quero ele comer o meu. Eu posso comer não, é? Eu boto ele no bolso, não, você tá comendo o seu. Vou botar logo no bolso. Eu não como não. Tem cuidado, olhar pro lado, eu como. Se tiver cuidado, ela comer, meu amor. Tem que ter cuidado, mas isso daí ela vai comer não. E quantas pessoas estão fazendo dieta, eu tô fazendo dieta de comer mais, né amor? É, e eu também. E aí, meu povo, hoje é outro dia, né Maria? Olha, eu dou, vó. E coloca aqueles joinhas. Olha, aí minha pretinha não veio ontem no mercado por quê, Maria? A gente vinha ontem. Porque o João Miguel tava muito aperreado devido a reação da vacina. Dessa vez deu com força, não foi não? Óbvio, Maria. Ela só foi fazer o negócio da consultinha dela, por conta que já tinha marcado, né? Ela não gosta de dar desmarcando essas coisas e tá certo. Aí não deu pra fazer as compras. Vem eu e Maria hoje. Aí hoje eu vim, é porque o João Miguel, mas o João Miguel tá melhor, graças a Deus. Tá melhor. Tomou uma dozinha ali pra acertar a mão, não foi Maria de noite? Tá bem, graças a Deus. Ainda deu uma perreada a noite, não foi? Deu mais e graças a Deus... Tá bom. Tá bem. Já tá rindo já, né? Já tá sorrindo, aquela alegria bonitona que ele tem. Ixi, pensa numa vacina ruim, não? A bica é boa pra saúde, mas maltrata. Mas é o jeito de soltar mesmo. Ih, parece que ela malvador mais do que das outras vezes, viz. Essa foi pior, viu? Essa malvador mais. Não foi pior, porque das outras vezes a gente levava pra aplicar à tarde. De noite ele coisava um pouquinho. Não abusava muito demais. Agora ontem, viz, ele coisava. Nós levando na parte de manhã, a bica está todinha e um pedaço muito grande da noite. Foi, foi. Dessa vez malvador, meu povo. Aí, Deus é mais. Ele já está vindo, graças a Deus. A gente vai comprar o que hoje, Maria? Diz aí. Maria, você... Coisa, não é culpa coisa. O que botar aqui eu vou lavando, né? O que botar é... É, o que botar eu vou lavando. Bora, vamos embora. Bora, Maria. Pega logo essa cola pra nós fazer as compras, viz. A roca aí. Olha, uma. Olha aí. Duas. Olha. Desenrolada demais essa Maria. Como é que você começa a pegar uma sacola? Vem. Estava perdida. Bora. O que a gente vai comprar, Maria? Diz aí. Cebola. Cebola ou o que tiver. Tomate. Tomate. Pega logo esse balcão aí. Vai, Maria. Já vai logo escolhendo as batatas. Batata Monalisa está de R$8,95. Está barato o preço ou não? O que é que tu diz? Não está tão barato não. Lá em Jurema está quanto o preço da batata? Não, depende. Tem semana está bicha agora. Também tem semana está muito caro do banhão. E é do nada. De repente está um preço, de repente está outro. Esses dias, Maria, a cenoura está a R$10,00. Aí agora já está o quê? R$7,95. Vê. Foi isso, né? Vê. De um dia para a noite. É um negócio. É complicado. Ninguém sabe o que é isso, não. E é bom demais, Maria. Essa batata aí assada, assada com a língua de sogra. Isso é bom demais. Acho que o mestre, olha. Com a língua de sogra. Não, tu não sou doido, não. Tu tem vizinho, certo? Se for língua de gente, eu sento. Mas com língua de sogra é bom, isso? Com a tua língua é a mão do caramba do moço. Olha, mas tem um negócio ali chamado língua de sogra. E aí adeus. Eu vou comprar, vou comprar, Maria. Bora, Maria. Vamos para a cenoura agora. Olha. Aquela dica, meu povo, que vocês deram da beterraba com laranja e cenoura. Ficou gostoso o suco, viz Maria. Já tomasse. Os inscritos deram uma dica de laranja, cenoura e beterraba. Fica filé, um suquinho, viz. E a vitamina gostosa. Gostosinha mesmo, que não dá para perceber muito o gosto da cenoura. Fica com gosto mais da laranja. Maria, agora a gente vai para a cebola, Maria. A cebola nacional está de R$ 6,95. O que você está achando do preço? Está bom ou não? É tipo feinha, né? É não, é a cor dela que é assim mesmo, Maria. Porque tem a diferente. Tem aquela que é mais branca e essa daí. Essa é boa, viz. Essa daí. Quando o cara passa a faca na abeixa, chora na hora, viz. Chora na hora. Chora na hora, parece língua de sogra. Quando coisa, a gente chora na hora. É brincando, Maria. Mas essa daí é boa mesmo, viz. É brincadeira. Essa daí é boa. Agora de coentro, Maria entende com força, vim. Maria planta coentro lá no quintal dela, né, Maria? Lá o coentro bem verdinho. Lá nós moramos. O moio de coentro. Dá quatro, cinco, dez. Um moio só. Quatro, cinco, dez. E o coentro. O coentro deu uma metade, viz. Três e dezenove. Tá meio salgado. Lá é dois reais. É moio de coentro. Dá três moidinhas só mais. É, o bondo interior é isso, meu povo. Esse negócio de verdurinha lá mais em conta. E tem no quintal. Né, Maria? É. Hoje, meu povo, o coentro não tá muito bonito, não. Vê só, meu moinho. Três reais e dezenove moinho desse pequeno, né, Maria? Tem vez que tem um maiorzinho. Maior tá pequeno mesmo. Em vez, a gente bota ele na panela de uma vez. Bota de uma vez, Maria, na panela. Pra cozinhar a carne, bota ele de uma vez, né? Bota de uma panela só. Bora, bora. Agora falta o quê? Bota o tomate. É, bora embora o tomate. Em Maria, parece que o tomate, parece que tá quase tudo verde. E a tomate, olha. A tomate, tá madura demais, né? Vai, se não tiver bom aí, a gente vai pra outro canto. Compre outro canto. Tomate até que o preço tá bom. R$4,95. Vê só, Maria. Só essa sacolinha que a gente tá aqui. Tá vendo, né? Sabe quanto que deu? Chuta aí, vai. Ela não viu o preço lá no caixa, não. R$80,00. R$121,00. Vigilão, Jesus. Olha. Só essa sacolinha, meu povo. E ainda falta a gente comprar as caras. Pra você ver que as coisas tão caras, viu? Leva na mão. Aí depois, o povo diz. Como é que conseguiu levar essas coisas todas na moto? Olha um pouquinho de coisa, né, Maria? Agora vamos no açougue comprar a carne. Eu levo num dedo, agora não é brincadeira. Levo num dedo, Maria. Eu tava vendo, mas tá cara mesmo, meu povo. Aí, ó. R$121,00 nessa sacolinha. Parece que você é R$80,00. Gavei um pouquinho. R$80,00. R$80,00. Ainda foi mais R$40,00 em cima. Sim, Maria foi faltando a carne aí, né? Ainda falta a carne aí. Vem Maria agora no outro mercado pegar a carne. Não foi, Maria? Pegar a carne. Vai fazer a carne, não quis era pra nós? Poxa, na hora. E Maria parece que tá derretendo aqui. Olha o suor de Maria. Não aguenta calar não. Não tomei bando isso aí. Já tô morrendo. Calou. Um minuto de suor já vale também. Ah, olha o de suor que não parece que não. Não parece que não. Gente, olha só. Mozão e Mãinha acabou de chegar. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês. Todas as louças que eu acabei de lavar, minha gente. Muita, viu? E não foi pouca. Tanto é que não coube ali, ó. Nos corredor de louça. Aí eu coloquei aqui, em cima da bancada, né? Da pia. Coloquei a água pra ferver. Porque eu vou dar banho em João e Miquel. E deixa eu mostrar pra vocês as comprinhas, né? Que Mozão e Mãinha trouxeram. Eles foram pro açaí e eu fiquei em casa. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o que eu tenho que ficar com o João, né? Trouxe coentro. Manga. Deu R$11,46. Ó, o quilo tava de R$6,89. Uvinha. Gente, essa uva é muito boa. Pense numa uva gostosa, porque não tem semente, sabe? E elas são bem docinhas. Mozão também trouxe abacate, ó. Ele ama abacate. O quilo tava de R$4,98. Deu R$7,28. Alho. Alho. O quilo do alho tá quanto? Tá R$18,90. Deu R$1,59. Duas cabeças. Aí, Mozão também trouxe. Tomate, que eu amo. R$4,25. O quilo tava de R$4,95. Deixa eu mostrar pra vocês também. Maçã, gente. Vou dar maçã pela primeira vez. O João Miguel esse tempo todo e ele ainda não comeu. De frutinha, ele já experimentou. Banana. Banana ele ama. Experimentou abacate. Não gostou, né, gente? Nem a vitamina ele gostou, viu? Não gostou, não. Aí, eu vou dar maçã a ele. O quilo tava R$12,95. Deu R$14,30. Tá carinho, viu? Aí, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o leite, Mozão trouxe bastante. Porque ele ama, né, gente? Tá sempre fazendo os coisinhos com ele. Que ele gosta bastante. Dessa vez ele trouxe também daí também. Cenoura, gente. Pense em uma coisinha que o João Miguel gosta. É batata e cenoura. Ele ama. A cenoura tá R$7,95 o quilo. Esse pacotinho deu R$4,00 de quatro. Batata. Aqui, ó. Esse montão deu R$13,94 o quilo. R$8,95. Tá bom o preço. Porque esse dia tava caro que só. Quer ver, cara esses dias tava. Era o preço da cenoura. Tava R$11,00 e alguma coisinha. E aqui é mais leite. Cebola. R$3,34. R$6,95. E aqui é mais leite. Essas daqui foram as comprinhas, né? Mozão também pegou carne. E de carne, Mozão trouxe carne moída. Inclusive, eu vou colocar nas vasilhinhas pra guardar no congelador. Deu R$18,80. E trouxe paleta bovina. Que deu R$32,10. Tá vendo? O quilo tava de R$19,99. Aí eu tô pensando em botar carne pra guisar. Paleta. Acho que eu não vou fazer carne moída, não. Vou fazer a paleta pra gente comer. Eu amo, gente. Pense. Numa coisa que eu gosto é o molhinho de carne. Viu? É uma delícia. E é isso. Vou esperar agora as louças escorrer aqui, né? Pra guardar. O ruim, gente, desse escorredor de louça é que não vem parte pra colocar, ó. Talher, né? Colher, garfo, faca. Essas coisas não vem. Aí eu sempre coloco assim, ó. Numa caneca. Aí eu me decepcionei um pouco, viu? Com esse daqui de bambu. É a coisa mais linda, mais menina. Era pra ter inventado uma coisinha pra colocar, né? As colheres. O garfo. Só inventaram pros copos. Inventaram pras colheres, não. Mas é isso, gente. Agora eu vou colocar a carne aqui no fogo. Arrozinho já tem. E feijão também tem. Aí eu vou colocar só o feijão mesmo pra ferver. E aí eu vou colocar a carne aqui no fogo. Almocinho ficou pronto, gente. Um almocinho quase janta, né? Porque tá tarde, viu? Por isso que eu não gravei, gente, eu cozinhando a carne, o feijãozinho, por conta disso, porque já é tarde. Se eu fosse gravar, ia demorar mais ainda. Aí, enquanto eu tava cozinhando, manhã tava cuidando de o Miguel, ele tava dormindo, inclusive acordou agora, ó o chorinho dele. E é isso, agora eu vou servir aqui o comer da gente pra gente comer. Aí aqui, ó, fiz uma carninha, né, de boi, como vocês podem ver. Feijãozinho, um arrozinho que já tinha pronto, tá? Foi de ontem esse arroz. Aí aqui uma saladinha, um suquinho de manga. E é isso, agora você vir pra gente almoçar. Agora eu vou montar aqui, ó, os pratinhos pra gente almoçar. Primeiro eu vou montar o prato de manhã que tá com o João Miguel lá no quarto. Ele tá abusadinho, gente, por conta da vacina. Apesar que hoje de manhã ele tava bem. Não foi, amor? Foi. Só que agora, à tarde, depois que ele acordou, ele acordou um pouquinho dengozinho, sabe? Já demos banho nele, tá tudo limpinho. Mas isso daí é sono, porque ele não dormiu direito. É por isso que tá dengoso também. Ó, feijãozinho branco. Hum, uma delícia, minha gente. Quem gosta desse feijãozinho é o João Miguel, viu? Vocês viram, né? João Miguel ama feijãozinho branco. E molinho desse jeito, né? Não é? Ele gosta também de batata, né, amor? Batata, cenoura. Pode dar, minha gente, que o João Miguel ama, viu? Vou botar pra manhinha um pedaço de carne bem grandão aqui, com osso, que a manhã ama carne com osso, amor. Tá feijado, hein, tá? O outro tem saborzinha mais. A manhã ama, gente, viu? Quem gosta é manhinho. Mozão, pode que já tá com água na boca, amor? Já deu água na boca mesmo. Menino, cadê? Tem cenoura não aqui, né? Ó, cenourinha, a manhã gosta. A cenoura já, a mozão, não gosta, não. Pratinho pronto, agora você vira o meu. Gente, olha só, suquinho pronto. O mozão vai começar a servir aqui. Como vocês podem ver, a manhã ainda tá no quarto, gente. Então, já vou finalizar o vídeo aqui, tá? A gente vai almoçar agora, né? Um almoço quase, jantinha, né, amor? Vou ter que finalizar o vídeo por aqui, porque Joãozinho tá dengoso. Aí eu vou ficar com o João, aí manhã come, aí depois... Manhã fica com o João, aí depois eu venho e como. É assim. Mas é isso, gente. Ó, almoço e uma delícia. Tá vendo, ó? Do jeitinho que a gente gosta. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, né, amor? Se Deus nos permitir. Tchau! Então, servido!